Tá aí, canal Outra Liga depois de muito tempo, infelizmente depois de muito tempo, voltando a falar de futebol na Ucranha, porque quem for ver a playlist no YouTube vai ver que tem um monte de entrevista com um monte de gente legal, um monte de história legal mas enfim, aconteceram algumas coisas todo mundo sabe que aconteceu mas o futebol voltou e tá sendo um caso de sucesso pra ti, né Igor? Seja bem-vindo. Valeu, brigadão primeiramente, obrigado pelo convite depois de tanto tempo a gente tentando conversar e não dava por alguns motivos, mas agora a gente conseguiu e cara, na verdade a experiência aqui na Ucrânia pra mim tá sendo uma experiência única em vários âmbitos porque um é o futebolístico que é o profissional e o outro também é essa vivência, né? estando num país em guerra mas assim, de uma maneira geral a gente tá conseguindo desfrutar muito, né? dessa experiência aqui e ainda mais agora com o nosso acesso à primeira divisão na Ucrânia realmente tá pra selar, né? realmente essa essa passagem, né? muito boa que eu tô que eu tô tendo aqui ainda faltam três jogos, né? pra gente conseguir ser campeão então a gente tá nessa reta final do campeonato aqui então os focos estão todos pra essas próximas semanas pra gente poder finalizar da melhor maneira assim que já o objetivo principal tá conquistado mas, poxa com a chance real de ser campeão por que não, né? é muito melhor agora eu fiquei já nem lembro quanto tempo faz que eu não falo com ninguém na Ucrânia mas eu evito seguir a onda das grandes mídias não por querer ser do contra mas porque o pessoal gosta de explorar sensacionalismo tudo e hoje o pessoal nem fala tanto da Ucrânia e na época que deu o que deu eu nem vou falar qual mídia veio atrás de mim tudo porque eu tinha entrevistado um monte de gente e você sabe o pessoal quer não que seja ruim divulgar o que tá acontecendo notícia é notícia mas eu não tô aqui pra falar de guerra necessariamente ou de questões políticas né? acho que distorceu-se um pouco mas a vida volta ao normal ou tem que voltar ao normal mas você que tá aí o pessoal acha que voltou ao normal? não voltou ao normal completamente né? aqui na verdade falando um pouquinho da situação que vive o país as pessoas elas tentam viver da melhor maneira né? dentro dessa realidade que é a guerra né? a guerra ela existe ela nunca deixou de existir né? mesmo depois desses conflitos ao redor do mundo que acabou o pessoal parar de falar né? da guerra que tem aqui na Ucrânia com a Rússia mas as pessoas elas tentam viver da melhor maneira trabalham né? pelo menos nessa cidade que eu tô aqui eu posso dizer isso né? eu não eu não tenho essa experiência em outras cidades né? até porque a gente tem pouco contato né? com o pessoal de outros lugares aqui então eu posso falar da cidade de Lviv né? a cidade de Lviv hoje é uma das melhores cidades para se viver aqui na Ucrânia né? por conta de estar longe realmente né? da do foco principal de ataques russos né? eventualmente esporadicamente tem ataques aqui também né? mas assim não é nada comparado a Kerson nada comparado a Kiev né? então hoje aqui em Lviv as pessoas tentam viver o mais normal possível só pra recapitular quem não lembra foi a cidade que foi o foco pra todo mundo correr pra Lviv pra depois ir pra Polônia exatamente e já era uma cidade muito boa de se viver hoje acaba até por todos esses fatores também sendo talvez a melhor cidade pra se viver aí e eu já falei com muito cara aí pessoal gostava muito a cidade era realmente muito boa é o que que influencia na tua vida e você me falava fora do ar que tem alarme de de debunker que nem quando eu já entrevistei gente em Israel o pessoal falava quando toca o alarme tem que correr pro bunker aí também tem que correr então isso é na verdade é um é uma maneira de a gente se proteger né a gente tá num país que existe a guerra a guerra ela existe ela tá acontecendo a gente tá conversando aqui mas é né o pessoal tá batalhando lá no front então é ela existe realmente esse perigo né então pra minimizar esse risco né pra nós que estamos aqui né quando toca o alarme né a sirene pro país inteiro né a gente tenta se proteger no bunker que tem aqui embaixo da onde eu moro e a gente fica ali até né tocar o alarme de novo pra liberar né e né saber que a gente tá tá seguro né então a gente tenta minimizar os riscos né quando a gente veio pra cá a gente já veio sabendo da situação que o país se encontrava né a gente também conversei com outros colegas que estavam jogando aqui em Lviv né me deram essa tranquilidade né de poder vir pra cá sabendo que tem risco mas que a gente pode também fazer a nossa parte pra que nada de mais grave pudesse acontecer com a gente né então a gente tenta né seguir a risca tudo isso aí pra pra não ter problema mas acontece realmente com alguma frequência ter que ir pro bunker assim sim é aqui em Lviv recebe ataques também mas assim quando o alarme ele é disparado pra todo o país ah é pro país todo é pro país todo quando eles levantam voo né e eles não sabem qual vai ser a direção eles disparam alarme pra todo o país e a gente né tem que se proteger né de igual maneira pra todos os alarmes né então às vezes tem dias que não tem alarme essa semana por exemplo tá tranquila mas tem semanas que às vezes toca três três vezes no dia né então é muito relativo caramba que eu não sabia que era nacional e faz sentido né você tá vendo o negócio ninguém vai atribuir não vou jogar pra se dá pra se proteger se proteja né porque realmente parou-se de falar na mídia ocidental pelo menos até por ter outros conflitos mas tudo que passa a tempo mesmo se não tivesse a gente sabe que sumiria do mapa né mas o futebol não sumiu do mapa e você também não sumiu porque eu tô te procurando antes de criar o canal eu já sabia que você tava lá no México falei ô legal vou falar com ele vou falar com o tal do Elvis que eu falei aí depois você foi pra pra Nicarágua time que já falei com um monte de gente quando ia falar você saiu aí você foi pro outro clube eu falei né vou dar um tempo aí você foi pra outro aí tipo você imaginava que tua vida como jogador profissional ia ser um negócio desse internacional dessa forma? cara na verdade eu sempre falava né falei cara eu vou ser profissional né independente do que aconteça né onde tiver oportunidade de eu poder fazer aquilo que eu amo eu vou abraçar eu vou ir nem que eu tiver que ir pro outro lado do mundo eu vou né esse sempre foi meu pensamento né e a vida foi né me levando né por esse por esse caminho né de realmente ter que sair muito novo do Brasil e viver essas experiências né internacionais né eu joguei no México depois eu fui pra Nicarágua depois eu fiquei outra temporada no Emirados Árabes e depois do Emirados eu vim pra cá né então assim foi realmente tudo muito rápido mas assim a carreira é conforme é a gente foi desenvolvendo um bom trabalho né nos clubes por onde eu fui passando né foram abrindo oportunidades em outros lugares e oportunidades melhores e aonde foi aparecendo oportunidade melhor eu fui abraçando e graças a Deus eu cheguei hoje aqui né que eu posso considerar como até hoje o ápice da minha carreira que é jogar na Europa realmente e tá podendo né na próxima temporada tá disputando uma primeira divisão europeia né algo muito importante e poxa você sempre teve a cara do canal até pela sorte também de eu a Liga na Nicarágua transmitir sempre transmitiu de poder ver os teus jogos e falar pô preciso falar com ele o cara é um bom de bola tudo e não consigo não consigo e finalmente sai mas é enquanto profissionalmente o mundo acabou se abrindo a fase pré-profissional a fase de base foi mais tranquila né foi quando eu vejo você nasceu cresceu e jogou no mesmo lugar né no fim das contas ou não é na verdade assim eu fiz a minha base praticamente toda no Atlético Paranaense né eu cheguei no Atlético Paranaense em 2012 e 2012 eu fiquei até 2017 então Bento Bitinho que agora foi pro Red Bull é toda essa geração aí nós somos amigos às vezes a gente conversa é e logo depois que eu saí do Atlético Paranaense foi pro Criciúma né onde eu me profissionalizei de fato ah tá achei que você tinha só ficado no 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 furacão não não eu fiz eu fiz até eu fui é eu fiz praticamente a minha base toda né a minha formação enquanto atleta eu posso falar isso sem problema nenhum de muito Atlético Paranaense porque é tudo aquilo que eu aprendi né de futebol eu aprendi lá né depois no Criciúma foi um outro processo né não foi não era mais um processo tanto de formação já era um processo mais é voltado a profissionalização mesmo né então eu fui pro Criciúma né com essa com esse objetivo de me profissionalizar lá até porque no Atlético eu não tinha tido muita oportunidade do profissional na verdade nenhuma né é então fui pro Criciúma realmente buscando isso e na minha passagem pelo Criciúma também foi muito rápida né foi foram acho que um ano e meio que eu fiquei lá e logo apareceu essa oportunidade de a gente poder sair do Brasil né eu com 19 anos pra ir pro México então eu fiz esse período né de preparação de base inteira no Brasil mas profissionalmente mesmo eu fui começar a me destacar fora né não é muito comum ter brasileiro no México não sei porquê acho que hoje em dia tem mais a Argentina até por questão de idioma e a Argentina tá numa fase boa também mas nunca teve muito que nem eu falei do Elvis e você não tinha muito na divisão de acesso né e ainda mais como é que você foi chegar tão novo lá que não é comum realmente cara foi muito foi muito rápido né quando meu contrato tava pra terminar já no no Criciúma né eu joguei a última Copa São Paulo tava por terminar então a gente acabou recebendo essa proposta assim meio que inesperadamente né de jogar no no México e prontamente assim eu aceitei porque realmente era um desafio que eu acreditava muito que pudesse me trazer bons frutos no futuro né já que no Brasil realmente tava muito difícil naquele momento né talvez naquele momento o Brasil inteiro estava buscando uma maneira de introduzir os meninos da base de uma maneira mais efetiva né mas até então era pouca era pouca visibilidade né que tava que os clubes davam né pros atletas que estavam na base então realmente era muito difícil você conseguir chegar no profissional né independente do time que você estivesse e quando surgiu essa oportunidade de sair do do Brasil né eu logo pensei lá na frente falei cara essa é a oportunidade de eu poder né aproveitar da melhor maneira né conseguir me destacar fora do Brasil realmente e ter essa carreira internacional porque talvez seja um dos dos sonhos né de todos os atletas brasileiros é realmente sair do Brasil e tentar algo fora né sabendo dessa dificuldade que é você fazer essa transição né no Brasil ainda mais é que o Criciúma tava no começo da queda né na época não é ou não tava na época que eu tava lá o Criciúma tava na série B mas assim tava meia tabela né era um clube que não tinha tanta projeção pra poder subir mas também não tava tão mal pra poder né chegar a série C então assim ele tava num momento de reestruturação realmente né é isso você fica mais um tempo ele cair 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 até começar poderia surgir uma chance mas também poderia desandar totalmente né exatamente então era um momento muito incerto no Criciúma no Brasil também poucas oportunidades surgiram naquele momento pra poder né é sair era meu último ano de sub-20 então é eu falei cara essa é a oportunidade que eu tenho de poder né é seguir adiante né com com a minha carreira profissional né e graças a Deus tá dando certo então teu primeiro jogo de profissional mesmo foi no México ou não? primeiro jogo como profissional foi no México eu me profissionalizei no Criciúma mas não cheguei a estrear pelo Criciúma de fato porque no México você jogou só no Cancún FC ou não? não na verdade eu cheguei uma temporada antes né pra jogar uma terceira divisão num clube que se chamava Reinosa né realmente ele ficava na cidade de Reinosa né na fronteira com os Estados Unidos ali e nesse que foi na verdade o meu período de adaptação no México né vamos dizer assim porque eu tinha contrato com o time da segunda divisão e eles acabaram me emprestando eu com 19 anos não falava espanhol não falava nada né num outro processo eles acabaram me emprestando pra eu poder realmente ter esse tempo de adaptação que é necessário né jogando tendo minutos e pra mim foi muito importante porque nessa temporada que eu fiz no Reinosa foram 16 jogos foram 21 jogos e 16 gols acho que foi bom hein foi bom foi bom então me deu muita confiança né sabendo que foi minha primeira temporada fora do Brasil né e você eu tendo esse contrato com o time da segunda divisão mas eles me ofereceram essa oportunidade de poder fazer esse período de adaptação bem né pra mim foi muito importante pra sequência minha né no México ali porque aí sim a sequência é no Cancun né aí depois eu fui pro Cancun foi logo que começou a pandemia né onde fecharam todos os aeroportos e tal que eu recebi o convite do Cancun pra gente poder né fazer é pra eu poder ir pra lá né pra poder jogar no Cancun então eu fiquei duas temporadas lá né então foi um período legal o período que você ficou lá já era o período que não tinha acesso pra primeira divisão ou não? foi bem nesse período que eu cheguei lá que tudo aconteceu né porque esse é a federação bloquear o acesso naquele momento foi realmente uma forma de é manter os clubes é estáveis né vamos dizer assim porque você não tem ingresso é com torcida você não tem venda de camisetas então os clubes de certa maneira saíram saíram prejudicados né em todo esse contexto da pandemia então a federação naquele momento decidiu que não haveria ascenso né acesso à primeira divisão e né os clubes que estavam na segunda não gostaram né então você vê eu falei é campeão toda hora pô poderia estar muito bem na primeira mas não tem a chance de subir exatamente o Atlante é um time né que no México ali na segunda divisão é muito tradicional né jogou muitos anos inclusive disputou mundial né então é um clube de muita história ali e quando eu fui para o Cancún já sabia que a gente iria jogar o campeonato sim né ter essa esse objetivo de subir porque né era por tempo indefinido até então né e qual é que foi para ti essa experiência porque eu falei com o Elbis que já tinha uma carreira maior jogava de defesa nesse clube que também se deslocou se mudou de cidade você estava num clube novo numa cidade turística num momento totalmente atípico do mundo bom você só viu o momento atípico pelo visto né cara realmente mas como é que foi esse período no México também faz tempo que eu não falo com ninguém lá acho que os dois o último cara que eu falei no México hoje está no País Sanduja há um tempo cara o México assim é um país que eu eu e minha esposa a gente amou assim de paixão já desde o início porque a gente se sentia em casa né é um povo muito acolhedor então a gente realmente precisava dessa adaptação eles nos ajudaram muito tivemos pessoas muito importantes né na nossa caminhada na nossa trajetória no México que tiveram ali com a gente nos momentos difíceis né mexicanos mesmo e né foram inclusive eles que nos ajudaram e nos ensinaram a falar espanhol então assim o México a gente se sente em casa cara hoje nosso assim nós temos muito muito orgulho de poder dizer que a gente passou por ali que a gente fez muitas amizades porque realmente é um país que a gente gostou muito de morar é porque futebolisticamente acho que realmente fica difícil por mais que o nível seja bom mas muitas vezes alguns times não estão jogando com tudo porque não tem acesso né tipo você tem o Rajados lá o segundo time dos Rajados que às vezes não estão lá botando toda essa força tem de tudo você sai do México porque o Cancún acaba ou o que a gente fez sair do México na época cara na realidade logo que eu cheguei no Cancún eu eu joguei três jogos né na primeira temporada e tinha feito dois gols e dado uma assistência e eu sofro uma lesão importante no 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 tornozelo né num desses jogos e me afasta seis meses né então na verdade na primeira temporada que eu cheguei no Cancún eu praticamente não joguei e a segunda temporada eu tava num processo ainda de retomada de confiança né vindo de uma lesão muito importante no no tornozelo e e logo que tudo isso acontece eu tô me desenvolvendo tô conseguindo participar dos jogos é aparece uma uma oportunidade de sair né e realmente ter essa possibilidade de de novos ares né eu acho que naquele momento pra mim era muito importante sair do Cancún é pra poder jogar pra poder ter mais minutos né e essa questão da confiança a gente que joga a gente sabe que é o principal né você sem confiança é você não rende aquilo que você poderia então você tem que ir pra cima não tem como não tem jeito não tem jeito então assim quando surgiu essa oportunidade de sair do México no momento que a gente entendia que era um momento queria nos ajudar muito né pra minha sequência né a gente decidiu fazer essa mudança mas sabendo que também é adaptação não seria um problema porque eu já falava espanhol né e indo pra Nicarágua e Nicarágua falava espanhol também então a gente chegaria num clube né de primeira divisão da Nicarágua né podendo de repente né chegar a Bilescar ali uma Conca Champions então assim eu fui muito motivado pra essa nova experiência né e nada preocupado com o que viria porque realmente adaptação não era um problema né a minha meu objetivo principal era realmente retomar confiança voltar a fazer gol né e e sabendo que era um clube muito importante né de um país que talvez não tenha tanta é expressão assim né no futebol ao redor do mundo mas assim que realmente era um clube importante ali pra pra essa parte ali né da Centro-América né e é engraçado que nessa região toda se você considerar ainda México que México normalmente o pessoal considera até como América do Norte mas pega de lá até o Panamá nenhum lugar tem tanto brasileiro quanto a Guatemala e a Nicarágua mas que aparece destaque consegue até sair do país pra pegar coisa melhor ninguém te aproxima da Nicarágua né é realmente foi uma aposta né que nós fizemos ali né indo pra Nicarágua porque de visibilidade em si o México ele tem uma visibilidade maior mas pensando né em toda todo esse contexto que eu tava vivendo naquele momento né a melhor opção realmente seria tentar esse esse novo passo né você tendo também experiência jogando numa primeira divisão num país onde o clube que você tá ainda é o clube mais importante né também me motivou né a ir pra lá pra poder dar o meu melhor né e depois dali eu acredito que foi o divisor de águas assim pra gente poder conseguir alcançar voos muito maiores né a Nicarágua pra mim foi um período muito importante ali no Real Esteli né porque a Nicarágua tudo bem que quem joga no Real Esteli no Direnren acaba saindo mais porque também são os clubes de maior expressão maior torcida como é que os caras saem tanto de lá porque tem a visibilidade mais no YouTube que o pessoal vê tudo mas tem muito empresário olhando pra Nicarágua é muito empresário que já trabalha na Nicarágua cara assim eu não falo nem empresário eu acho que ali é um mercado muito bom de maneira geral assim porque tem muito bons jogadores né talvez o país de uma maneira geral ele não tenha tanta estrutura pra poder competir de igual pra igual né muitos clubes competirem igual pra igual mas pra mim foi muito importante pra fazer número né ter vantagem voltar a fazer gol né ter essa confiança e realmente é a Nicarágua ela serviu muito muito pra isso assim né pra gente voltar a pros clubes poderem olhar a gente de uma outra maneira né já com mais minutos já com um pouco mais de experiência né tendo tendo em vista que eu saí do Brasil com 19 né passei pelo México e depois né consigo aí chegar numa semifinal né que foi que a gente acabou perdendo na Nicarágua então assim eu com 20 anos 21 anos eu já tinha bastante experiência pra alguém da minha idade tendo rodado todo né saído do Brasil passado pelo México e até então na Nicarágua então é um período de de muito crescimento né pra mim enquanto atleta eu já quase falei com um monte de jogador do Real Esteli falei com alguns mas normalmente eu espero um pouco porque eu tenho a sensação que o clube tem uma pressão absurda nos jogadores estrangeiros né realmente tem jogar lá tem essa peculiaridade né porque quando a gente chega eles esperam que os estrangeiros eles realmente resolvam o problema sozinhos né e a gente sabe que a gente também depende dos companheiros pra poder fazer um bom trabalho né e realmente a torcida do Real Esteli né de maneira mais especial eles entendem que o clube é um clube referência no país então eles querem que né você renda a altura você ganhe todos os jogos como obrigação a gente sabe que dentro do campo é 11 contra 11 e às vezes não é possível mas realmente tem essa cobrança é bem 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 grande é eu espero acabar o campeonato até porque tem que ser campeão se não pode ter jogado o que você jogou que eu vi na época a gente falava não tem que ser campeão só tem um campeão ou é você ou diria ou o Walter Ferretti ou o Manapa tem que ter outros clubes também então tipo é é verdade e os outros clubes eles também né de certa maneira dentro daquilo que eles podem eles investem em estrangeiros e muitos deles são brasileiros né então os clubes também como o Walter Ferretti o Drian Rehn eles também né com o seu poder aquisitivo eles também conseguem trazer estrangeiros né estrangeiros de qualidade né que também agregam ao seu elenco ali que podem ajudar em determinado momento sim até um ex-Drian Rehn que agora tá no Managua há um tempo eu até entrevistei o cara tem 100 gols lá o cara é uma lenda lá tem um monte de cara então sim mas acabou sendo o teu caso de assim como vários outros você também saiu foi a época até que eu falei putz caramba não consegui falar com ele tava uma fase boa tava falando com muita gente na América Central que até de questão de fuso era bom era mais de noite né e aí você passa nos Emirados passa rápido passou uma temporada lá no Finas Contas ou não? uma temporada só foi uma temporada que a gente passou ali que também foi uma aposta né é logo que a gente conseguiu fazer um bom campeonato ali na Nicarágua surgiu a possibilidade de ir pro Emirados né e a gente começa a pensar né nas possibilidades e realmente é ir pro Aljazeera naquele momento eu acreditava e né junto com o representante da minha família a gente acreditava realmente que era dar um passo adiante né na carreira porque é você estando ali né no Emirados Árabes que é uma vitrine muito grande né a gente também poderia é claro que com uma boa temporada fazendo gols e tal a gente poderia alcançar voos maiores né então também é foi um um desafio né a gente poder sair ali da nossa zona de conforto né no país que que queria renovar o contrato com a gente a gente super adaptado falar espanhol pra ir pra uma realidade totalmente diferente e uma cultura totalmente diferente né e tendo que render né muito bem nesse período e sabendo que a gente não tinha tanto tempo de adaptação né porque a gente pensa que que não mas é importante né então essa saída também do Real Esteli foi uma aposta que a gente fez realmente que deu certo é porque Emirados os caras tem grana pra trazer cara famoso então se às vezes você não é super famosa você tem que fazer chover né é chover no deserto ainda né é uma coisa mais difícil né porque eu já falei com muito cara de primeira e segunda divisão a rotina de treino é diferente você tem que fazer o time jogar e nem todo mundo tá não que tá disposto a jogar mas tem muito estímulo pra ele não tá jogando bola a vida do cara local é muito boa exatamente não é fácil fazer coisa acontecer lá é realmente no 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 Emirados eles tem essa 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 coisa é diferente né a vida deles pra pra vida de de quem realmente vive do futebol né eles não precisam viver do futebol né os locais então a visão deles pro esporte é de maneira diferente da nossa né então a gente acaba tendo que se exigir muito mais porque né nós estamos chegando então eles esperam o resultado de nós não dos locais né então é um é um contraponto muito 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 complicado assim né você saber que você tem que de repente dar muito a mais né e o teu companheiro não então assim é uma coisa meio diferente mas assim de maneira geral é o Al Jazeera naquele momento que eu cheguei ele tava em um outro pensando diferente né dos outros clubes ali porque tinham cinco argentinos e três brasileiros quando eu cheguei então realmente eu acredito que eles estavam querendo aumentar a competitividade né ali pra poder realmente tentar brigar pra subir né e eu acredito que até determinado ponto foi muito válido né porque a gente foi foi muito bem a primeira fase né do campeonato então a gente começou a cair no é que só dois não caiu né isso é o que é complicado pra caramba né na verdade sobem dois desculpa sobem dois primeiro e segundo é então mas mesmo assim não é tipo todo time investe estrangeiro não pode ter tanto jogando então os caras investem bem não são todos os times mas metade investe muito bem então é é assim a gente falando né a respeito dessa questão dos locais mas assim é existem locais que muito bons também sim é um nível muito bom continentalmente tudo pelo tamanho do país é impressionante sim não e eles investem muito né em estrangeiro então isso acaba deixando o nível do campeonato muito maior né é realmente um campeonato difícil de se jogar porque você tem ali africanos de uma estatura muito alta muito forte você tem sul-americanos com muita técnica então assim é realmente uma mistura né onde de maneira mais global assim você acaba tendo enfrentamentos muito interessantes né é acho que onde a dificuldade mais de local existe acho que é mais no Bahrein que é menor ainda a população é menor ainda lá acho que é um pouco mais difícil achar jogador mas nada nada você tá acostumado todo mundo se matando no jogo a realidade é outra você tem que se virar né e parar pra pensar com 23 anos já tinha vivido um monte de coisa né é verdade não mas foi assim esse período no Neubiria dos Árvores foi foi de muito enriquecimento pessoal cultural né e dentro do campo ali também é a gente tem um grau de dificuldade grande também pra jogar né obviamente não dá pra se comparar com o nível de Brasil o nível aqui da Europa né de uma segunda divisão mas assim é dentro da da proposta deles né da proposta do país e dos clubes que ali estão né eles conseguem fazer muito competitivo o campeonato sim tanto que um cara que eu entrevistei mais de uma vez uma vez nesse canal e uma vez um outro que é o Rodriguinho que era o rei do acesso lá né o cara que era de Atlético Mineiro viveu anos e anos lá e agora tá aqui no Operário de novo só ficou porque as condições eram boas poderia ter ido pra muito lugar né e se manteve competitivo em condição tanto que voltou pro Brasil voltou bem sim sim não é uma vitrine muito grande ali também né você tá ali numa região onde você tem muita visibilidade né você tá perto de grandes países ali onde eles buscam realmente muitos atletas né e atletas que de repente não tem tanto tanto nome tanta mídia né mas que eles conseguem de repente encontrar né ali nesses campeonatos de segundas divisões né grandes potenciais pra poder servir os seus times maiores né sim agora vamos lá peguei esse cronológico até pra não fazer bagunça porque antes eu me empolgava virava uma zona é seu time sobe nessa temporada mas você não chega nessa temporada você chegou antes ainda vive né eu cheguei na verdade fazem oito meses que eu tô aqui né eu cheguei no início da temporada passada eu cheguei no início da temporada passada né o calendário europeu é 6 e 6 né e a gente fez uma primeira volta muito boa né a gente conseguiu ali fazer se eu não tô enganado 12 pontos de diferença pro segundo colocado né e agora nessa nessa segunda volta aí agora a gente tá continua em primeiro né a diferença foi pra pra 3 pontos mas assim a gente tá numa reta final muito importante aqui né e pro clube também de uma maneira geral é muito importante ser campeão né depois de 4 anos de ter caído a gente volta né já segura o nosso acesso com 4 rodadas de antecedência mas até pra cidade realmente eles estão esperando realmente esse título pra gente porque a cidade de Lviv hoje né a grande parte das pessoas que gostam de futebol torcem pro Carpath então até pra cidade realmente é muito esperado esse título né é porque o futebol aí mesmo antes do que aconteceu ele já tinha muita mudança clube some surge clube novo depois disso ainda muito mais subiu uns clubes que eu nem conhecia direito o teu time é um time tradicional né nosso time é um time tradicional a gente disputou Europa League contra o Borussia Dortmund aqui no estádio Ucraina onde a gente manda jogo é um clube muito tradicional realmente então assim é pros torcedores do Carpath ver ele 4 anos é né na segunda divisão eles realmente estavam esperando muito né esse momento e até mesmo pelo momento que se encontra o país né muitos dos torcedores do Carpath hoje eles estão na guerra né eles assistem eles nos assistem de lá né então assim pra nós é saber que a gente tá podendo de certa maneira servir né de 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 inspiração assim pra eles continuarem ali fazendo o que eles têm que fazer né porque a gente hoje só joga né só consegue ter uma vida entre aspas normal aqui porque tem gente né batalhando por nós lá então é é um gás a mais né que a gente consegue tirar aqui pra poder né dar também os resultados pra eles né agora o que que fez o ano ser de números tão bons seus aí porque tinha até o Cristian Mouto que eu até pensei em falar com ele porque eu já falei no outro canal era um conhecido acabou saindo muito brasileiro vai entre e sai do país mesmo indo bem eu não sei se é por por causa das questões extra-campo que tá acontecendo mas você tá aí você tá constante tá com números bons você é jogador do mês tipo tem alguma coisa específica ou foi só que foi a chance mesmo que surgiu de conseguir jogar com continuidade num time competitivo e que você tava com essa forma absurda cara realmente foi foi acho que um um combo né foi a vontade de poder fazer acontecer realmente foi ter casado o jogo né nós estamos com um treinador onde esse treinador ele é um dos referências aqui na Ucrânia né ele em um determinado momento foi até treinador da seleção então realmente a gente tá trabalhando com um corpo técnico muito qualificado né de pessoas que entendem muito que trabalharam muito tempo com brasileiros também nosso treinador trabalhou com Tyson com Diego Souza né com grandes nomes do Brasil né que fizeram sucesso aqui na Ucrânia também né e foram treinados por ele então talvez essa convivência com o brasileiro que ele já tenha tido antes possa ter me ajudado muito né na minha adaptação né no clube entender a ideia do jogo né e sabendo também que eles gostam muito de brasileiro aqui né então isso também deixa a gente mais tranquilo sabendo que a gente é bem-vindo no país deles né é que não é todo clube que tem tanta essa tradição que investe tanto porque o jogo é muito diferente né os caras são fortes sim é corrido pra caramba o jogo é realmente é um jogo é um jogo diferente né se comparado com o Brasil né eu acredito que essa minha passagem pelo México me ajudou muito a entender o jogo daqui porque no México é um jogo um jogo muito rápido né o jogo México você tem você corre muito né eu acho que a primeira coisa que eu aprendi quando eu cheguei no México eu aprendi de maneira mais foi a correr né no Brasil não se corre tanto no México você corre o tempo inteira né você corre 13 quilômetros por jogo né então e se você não corre você acaba né perdendo espaço e aqui como o futebol é muito intenso muito forte essa intensidade ela tem que ser transferida pro jogo também né não só nos treinamentos que são muito fortes mas assim no dia do jogo a gente também consegue ver a importância né da preparação física né e esse jogo muito físico ele acaba dando a possibilidade da gente poder se destacar de alguma maneira mais técnica né o brasileiro ele tem essa essa característica né de ter um pouco mais de técnica e tal então assim a gente consegue se sobressair nos detalhes ali né mas claro igualando com eles ali a questão da força da velocidade né é não então realmente com certeza ajuda a ter esse treinador porque não é todo treinador que vai entender saber trabalhar esse perfil né claro que o fato de você ter rodado que a gente falou de México costumo dizer que Uruguai e México é curioso que são nativos mas jogam um jogo diferente que é mais fácil de adaptar pra fora mesmo mas Uruguai México eu não sei tanto porque não falei com tanta gente mas dá pra ver uma TV diferente então realmente tem que ser tem outra realidade o México é muito grande né então a gente consegue hoje você joga no nível do mar na outra semana você joga com dois mil metros de altitude então o México também ele te dá essa variedade de sensações ali dentro do campo né bom mas a realidade agora é time com acesso uma perspectiva muito boa acho que é um tipo de time que o pessoal não espera que passe sufoco no ano que vem até acho que não só pelo tamanho da cidade pelo histórico tudo pela estrutura mas qual que é tua expectativa agora porque acho que finalmente tem um projeto que tudo encaixou né exatamente eu acho que é essa esse acesso né ele vem coroando bem né o trabalho que a gente vem fazendo durante todos esses anos né realmente foi uma escadinha né a gente sai do Brasil e consegue fazer uma aposta em determinado local e bem conseguir aumentar o nível e né até chegar aqui hoje então pra mim realmente tá sendo coroação de um de um trabalho que ele não 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 começou a ser feito a temporada passada nem a outra né foi desde que eu saí do Brasil né a gente sempre teve essa mentalidade de poder né chegar a um grande clube né e hoje graças a Deus a gente pode tá é desfrutando né desse momento de acesso né num clube muito tradicional né e que agora a gente vai poder né também ter essa experiência né jogando uma primeira divisão europeia né e né se tudo der certo a gente conseguir né brigar por campeonatos europeus aqui né então pra mim realmente tá sendo a coroação de um trabalho mas também já pensando né que grandes desafios vão vir né porque realmente a primeira divisão daqui é muito competitiva e a gente tem que estar preparado pra poder dar o melhor né seguir dando o melhor interessante né que há um bom tempo o Shakhtar ele é um time considerado favorito em tudo mas os orçamentos diminuíram dos clubes muitos estão investindo um cara muito novo você vê um Dinamo não tá tão bem tudo acho que tem uma oportunidade boa de realmente aparecer independentemente do time que você tá né com certeza né o Carpac ele tem realmente um projeto muito sólido né é um clube muito organizado então é tudo aquilo que é planejado né nós durante a temporada a gente vem conseguindo concluir de boa maneira e sabendo né que também existe essa questão da guerra né os orçamentos eles caíram muito e de certa maneira equiparou né muitas equipes né na primeira divisão então a gente consegue também competir de uma maneira mais mais leal né vamos dizer assim né porque dentro do campo ali a gente sabe que um contra um Z é é diferente né você não coloca o dinheiro ali dentro do campo pra jogar e a gente já teve também né um gostinho né do que é enfrentar essas equipes porque a gente fez um amistoso né acho que faz um pouquinho antes de começar a temporada acho que uma semana antes a gente fez um amistoso contra o Shakhtar e a gente empatou em um a um então a gente vê que a gente tá por um bom caminho é e não realmente os outros é muito equilibrado não dá pra saber quem ganha mesmo assim tipo o que praticamente quem quer aparecer é muito bom porque por exemplo na Nicaragua se você não tá no Real Steli ou não tá no Direito Rinho é muito mais difícil aparecer sim é não mas é foi o que eu falei eu acho que esse trabalho sendo bem feito né num clube sério num clube que ele quer realmente trazer essa identidade do Carpac pra cidade pras pessoas né então eles estão tentando mostrar também e a gente tá conseguindo né com as nossas ações dentro do campo né de que a torcida pode voltar aí no estádio né aos pouquinhos eles estão liberando né o pessoal pra ir assistir a gente então também de algo aqui pro pessoal que é muito importante né você saber que você pode assistir o teu time então a gente fica muito feliz né por estar vivendo todo esse processo aqui né junto com o país né porque sabendo que eles não podiam ir ao estádio né tudo fechado e tal e agora eles estão podendo né devagarzinho reabrindo os estádios pras pessoas irem né e as pessoas comparecendo de né em grande número ali acho que tanto pra eles quanto pra nós todo mundo ganha né sim sem dúvida e tomara que vocês ganhem esse título pra gente continuar falando não dá um espaço tão grande três anos não que acho que agora a perspectiva realmente a gente conseguir falar mais com mais estabilidade até acho que mais tranquilidade por mais que existam fatores extra campo muito pesados mas é que digo os números são bons a trajetória é boa e historicamente costuma ser um país onde muito brasileiro fica muito tempo porque é um país bom claro a gente está adorando tirando esse fator guerra é um país muito bom de morar realmente a qualidade de vida que você pode ter aqui é fantástica então a gente está aproveitando aquele vive que é uma bela estrutura sim a cidade é maravilhosa tem muita coisa pra fazer mesmo com esse momento de guerra a gente encontra tudo aqui então a gente não está tendo nenhum tipo de problema em relação a isso mas essa questão da preocupação realmente nos momentos críticos aqui mas quando a gente vê a gente já sabia que podia enfrentar situações assim então a gente está com a cabeça boa então que sua atenção só fique quando enfrentar o Charter ano que vem ou eventualmente algum outro time em boa fase que tem um time em boa fase também bem interessante alguns times que às vezes eu não imaginava mas é um pouco isso saber montar um time certinho tudo está bem mais equilibrado por fatores alheios ao tradicional mas é o que acontece então vocês conseguem se sagrar campeões e que a próxima temporada seja muito boa assim como essa não tomara tomara a gente vai trabalhar pra poder finalizar de boa maneira esse campeonato e se Deus quiser a gente começar bem a temporada que vem já na primeira divisão show a gente vai se falando finalmente agora pode dizer muito obrigado por esse papo e até o próximo hein cara até o próximo agora agora a gente vai já conseguir marcar papos mais não demorando tanto tempo né porque a gente ficou aí três anos tentando ia, não ia, não ia e a gente acabou ficando todo esse tempo sem conversar mas prazer já estar falando com você aqui muito obrigado pelo convite eu que agradeço e apesar do tempo não deixando de acompanhar acho legal pra caramba eu Garcia Infos a gente sempre acompanhando a galera aí e pô muito sucesso pra ti e pros outros brasileiros também não não, perfeito maravilha muito obrigado aí obrigado pela torcida e a gente segue se falando aí fechado um abraço tchau tchau certo obrigado um abraço